Com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo o reforço de conteúdo do assunto Regra de Três Composta. Um assunto importante, né? Que aparece em boa parte dos concursos públicos. Por isso é importante a gente fazer essa recordada, né? Vamos fazer mais uma questão? Ela diz assim, ó. A dificuldade de dois trabalhos estão entre si na razão de quatro para três, perfeito? Um operário faz 60 metros do mais difícil em cinco horas. Quantos metros do mais fácil faria em sete horas de trabalho? Cinco itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro, perfeito? Vamos lá, gente. A gente sabe que na Regra de Três Composta, nós precisamos montar uma tabelinha, né? Composta de linhas e colunas. As linhas representarão as duas sentenças. A gente sabe que na Regra de Três Compostas, né? Ela tem sempre duas sentenças, perfeito? Uma primeira, normalmente ela vem completinha, e uma segunda, onde um dado está faltando. É justamente esse dado que a gente quer calcular, tá bom? E as colunas? As colunas serão representadas pelas grandezas, né? Vamos analisar quais são as grandezas que nós temos em nosso problema? Olha lá. As dificuldades de dois trabalhos estão entre si na razão de quatro para três. Já descobri a primeira sentença, é a sentença dificuldade de quatro para três. Vamos tentar entender o que é esse negócio de dificuldade, né? Se a relação dificuldade entre dois trabalhos é de quatro para três, isso quer dizer que o primeiro trabalho é mais difícil de ser feito que o segundo. Então, esse primeiro trabalho levará mais tempo, né? Nas mesmas condições, esse primeiro trabalho levará mais tempo, já que a dificuldade é de quatro para três. Perfeito, então? Tá certo? Qual é a outra grandeza que eu tenho? Olha, um operário fez 60 metros, então eu tenho comprimento de obra feita, né? Isso, olha, 60 metros e tenho ainda mais uma segunda aqui, é o tempo, olha lá, o tempo cinco horas. Então, já descobri quais são nossas três grandezas, dificuldade, comprimento e tempo. Qual é a primeira sentença? É fácil, a primeira sentença, olha, a dificuldade dos trabalhos estão entre si na razão de quatro para três, olha, a primeira sentença, a dificuldade quatro, ele fez um trabalho, ele fez 60 metros num tempo de cinco horas. Lembra que ele falou, olha, 60 metros do mais difícil. Então, a dificuldade quatro, o mais difícil, é claro que tem a dificuldade maior, quatro, ele fez 60 metros e o tempo foi de cinco horas. Agora vem a segunda sentença, quantos metros, olha a perguntinha, tá aqui, deixa ela aqui, tá aqui, ela aqui, quantos metros, sete, comprimento, tá certo? Ele faria, né, em sete horas de trabalho do mais fácil, o mais fácil é que tá para três, olha lá. Então, dificuldade quatro para três, comprimento sessenta para C, tempo cinco para seis. Cabe a gente agora analisarmos o quê? Como é que se comportam essas grandezas, né, se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Vamos fazer isso, gente? Vamos começar pela dificuldade? Olha só, com a dificuldade quatro, ele faz 60 metros. Com a mais fácil, com a dificuldade menor, olha lá, ele fala o quê? Ele fará mais comprimento, né? É mais fácil fazer, gente, é menos, né, é menos difícil, ou seja, é mais fácil. Então, do mais fácil, ele vai fazer o quê? Maior comprimento. Então, diminuiu a dificuldade, aumentou o comprimento, as grandezas comprimento, dificuldade de trabalho serão inversamente proporcionais. Perfeito? Vamos analisar agora quem? A grandeza comprimento e a grandeza tempo, não deixando que a dificuldade altere o nosso raciocinar, tá certo? Olha só, se eu faço 60 metros em cinco horas, em seis horas eu farei o quê? Claro, não vamos deixar que a dificuldade interfira. Em seis horas eu farei mais, mais obra, né, mais comprimento de obra. Então, comprimento e tempo são diretamente proporcionais. E a gente sabe, para resolver a nossa regra de três composta, para cair na nossa proporção resolvente, é fundamental que eu torne todas as grandezas diretamente proporcionais. E para isso, o que é que eu faço? As que forem inversamente proporcionais, eu apenas inverto, e com isso elas se transformam diretamente. Olha só, a dificuldade, né, em relação ao comprimento, ela não é inversamente emocional. Se eu inverter, ela se torna o quê? Diretamente. Então, em vez de montar quatro para três, vou montar o quê? Três para quatro. E agora, ó, dificuldade diretamente, tempo diretamente, já posso montar a minha proporção resolvente. De que maneira? Olha, separa que contém incógnita. Sessenta está para C, C é o nosso incógnita, é o comprimento, né? Assim como quem? Ó, três. Os que estão em cima, ficam em cima multiplicando. Os que estão embaixo, ficam embaixo, também multiplicando. Então, sessenta está para C, assim como três e cinco. Olha lá, três vezes cinco está para quem? Quatro vezes seis. Perfeito? Olha lá, sessenta está para C, assim como três vezes cinco está para quatro vezes seis. Vamos ver se a gente pode simplificar alguma coisa aqui, ó. Sessenta está para C. Esse três e esse seis, simplifiquei ambos por três? Um e dois. Olha lá, sessenta está para C, assim como um vezes cinco está para quatro vezes dois. Será que eu posso mais? Gente, cinco vezes um não é cinco. Sessenta não é doze vezes cinco? Vamos simplificar ambos por cinco, gente. Olha só. Sessenta por cinco dá doze, cinco por cinco dá um. Olha lá como está ficando fácil. E agora está pronto, né? C, né? O comprimento de trabalho que ele vai fazer, né? De obra que ele vai conseguir fazer, olha lá. C vezes um dá C, é igual a doze vezes quatro vezes dois, doze vezes oito. Doze vezes oito, gente, dá noventa e seis. Ou seja, ele conseguirá fazer o trabalho de dificuldade três num tempo de seis horas. Ele fará quanto? Olha lá. Ele fará noventa e seis metros. Perfeito? Então, gente, noventa e seis metros é a nossa resposta correta. Noventa e seis metros é a nossa resposta correta para essa interessante questão, né? Que já envolve em negócios de dificuldade de trabalho. Foi bom a gente ter feito essa questão, afinal ela é um pouco diferente das demais. Perfeito? Então, gente, entendido isso? Noventa e seis metros, nossa resposta certa seria a letra D. Olha lá aqui, noventa e seis metros. O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, esperando que os amigos tenham compreendido essa questão. E aí vou até dar uma dica. Muitas vezes o aluno, né? Não entende a resolução da primeira vez. Gente, não tenha vergonha, você não está pagando o mico. Você está aqui estudando, você está aqui aprendendo e ninguém fez isso. Ninguém aprende nada uma única vez. Dá uma olhadinha de novo, gente. Não custa nada. Para o vídeo, espera aí, o que ele fez aqui? Não, volta o vídeo, espera aí. Ou então vê o vídeo inteiro e fala, não, deixa eu ver de novo, que eu acho que eu vou... Espera, deixa eu ver se eu entendi. E aí você vê duas, três vezes o vídeo, eu tenho certeza que no final desse processo você vai acabar entendendo. Porque às vezes tem um comentário, não entendi nada. Gente, aí é má vontade, aí não vale nem a pena, gente. Aí esquece, vai ouvir música, né? Vai ouvir o gol da rodada, né? Que eu também gosto de ver. Mas, sabe, não entra numa de pá, pá, né? De falar, não, não entendi nada. Não entendeu nada porque você não está tendo boa vontade de entender alguma coisa. Com boa vontade eu garanto que você, na segunda, na terceira visualização do vídeo, na terceira, assistindo pela terceira vez, você vai começar realmente a entender e tudo fica mais fácil. É aquele negócio, quando a gente tem boa vontade, a gente aprende o que a gente quer. Quando a gente tem má vontade, a gente não aprende nada, a gente não consegue nada. Perfeito? O que eles falaram, o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, um site totalmente gratuito, focado no ensino fundamental. Portanto, você que é concursando, está precisando estudar, está precisando recordar, vale realmente a pena a sua visita. E o importante é isso, é um site totalmente gratuito, gente. Você não paga nada para estar estudando o nosso site.